Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Só na leveza em Veneza. E hoje o papo é sobre educação musical e é melhor você preparar suas malas porque a gente vai viajar, é isso aí. A gente vai falar de alguns trabalhos muito bacanas que tratam das diversas músicas do mundo e como essas perspectivas podem ajudar muito a educação musical. E para falar sobre isso, a gente tem a honra de receber aqui o acordeonista, arranjador, compositor, educador e produtor musical Gabriel Levi. Ele é músico do conceituado e premiado grupo Mauaca desde a sua fundação em 1995. Já atuou em shows e CDs ao lado de Palavra Cantada, Antônio Nóbrega, Vanessa da Mata, Fafá de Belém e até com os três tenores ele já fez um som. Ele também é coautor de livros como Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada, é professor da Faculdade Cantareira e idealizador da magnífica Orquestra Paulistana de Músicas do Mundo. Tudo bom, Gabriel? Olá, obrigado pelo convite para a gente ter essa conversa aqui. Acho que podemos trocar umas figurinhas interessantes nesse papo. E é claro que não poderia faltar aqui também o nosso parceiro de sempre e educador premiado nesse assunto, nosso querido amigo Sérgio Tuque. Tudo bom, Pro Tuque? Tudo certo. Pô, Pro Tuque, hein? Faz tempo que eu não escuto esse alcunha aí que eu ouvi das crianças, mas na pandemia me privou disso. Bom, tamo junto aí, vou aprender pra caramba hoje e vamos que bom. Eu queria começar perguntando para vocês dois, já que o Tuque também faz parte da Orquestra de Músicas do Mundo, como é que se deu esse interesse de vocês em explorar os sons de outras partes do planeta, de expandir esse nosso ouvir pras músicas de culturas diferentes, né? O Grupo Mauaca já tem um pouco dessa busca na sua gênese, né? Então, o que você buscou, Gabriel? Aprofundar dentro da orquestra e pro Tuque, como que você se aproximou desses projetos? Eu me lembro de quando eu era menino, assim, de ter uns 10 anos e ter tido um pouco de aula de piano, que depois eu abandonei, que eu achei que estava muito chato, assim. Mas eu lembro de ter um interesse especial. Tinha um livro que tinha umas ilustraçõezinhas. Eu me lembro da música Sakura, dos temas mais conhecidos do Japão, dos temas tradicionais antigos. E o Sakura tocava o tema, mas é louco, assim, como se o fato do tema me levar pra outro lugar, uma coisa que criava um interesse maior. Então, tinha lá uma ilustraçãozinha de uma gueixa, com uma árvore da cerejeira e não sei o quê. Isso tudo fazia com que a minha fantasia amplificasse aquela música, né? Aquela música passa a ser mais do que simplesmente tocar uma coisa no piano, mas uma viagem simbólica, assim, né? O meu trabalho musical todo acaba sendo um pouco isso, né? A música não é só uma estrutura sonora, mas é alguma coisa que te leva um pouco além. Essa visão da música como mero fenômeno acústico nunca fez muito a minha cabeça. E aí, eu sempre me gostei dessa coisa de músicas do mundo. Fui trabalhar com coral, a gente já fazia músicas do mundo. Sempre trazia alguma coisa, aquela pitadinha de exótico, né? Aí surgiu uma holandesa, se não me engano, que tinha umas partituras de músicas do mundo. E aí pintou a ideia da Kit e da Magda de montarem um grupo vocal feminino pra cantar essas partituras e aí, a partir daí, não parou mais. Aí, Mauáca tá com 25 anos de carreira, né? No começo era só um grupo vocal feminino, não tinha instrumentistas. Apesar disso, eu toquei na primeira apresentação, que não era ainda Mauáca, chamava Grupo Étnico. O nome toscaço, assim. E o Grupo Étnico se apresentou a primeira vez lá no Instituto dos Arquitetos, e eu toquei em percussão. E aí, quando criaram o nome, quando criou um grupo e fizeram a primeira apresentação oficial, aí era um grupo vocal, puramente vocal. Depois, começou a voltar aos instrumentos. Começou com calimba. Tinha sempre uma sonoridade, assim, um pouco fora do óbvio, assim. Então, era calimba, fagote. Veio na cabeça a piada do professor de fagote, que o filho foi pra escola, vocês conhecem essa? A professora perguntou que cada pai de cada criança trabalhava com o quê? Ah, meu pai é médico, meu pai não sei o quê. Ah, meu pai é músico. É músico? Toca o quê? Ah, meu pai toca fagote. Aí a professora, olha, Joãozinho, não é fagote, é pagode. Mostra bem, sabe, apesar de ser uma medota, mostra bem a cara de onde a gente vai, né? Quer dizer, a gente tá sempre fora do pagode e dentro do fagote, assim. Simbolicamente, como universos hegemônicos e não hegemônicos, né? A gente tá sempre operando no não hegemônico. E é nesse lugar do fagote, que ninguém sabe o que é fagote, chama de pagode, é que a gente atua. Então, essa é a minha história do comer, dos primórdios do Mauaco e da minha relação com as músicas do mundo. Você, Tuque, como é que chegaram as músicas do mundo pra você? Eu sempre tive um problema, assim, mal resolvido desde pequeno, que é essa coisa do ser brasileiro. O que é o ser brasileiro? Eu nasci numa família ali na periferia de São Paulo e muito a gente acaba sendo educado pela cultura, essa cultura hegemônica, essa coisa da televisão, essa coisa do que chega muito fácil pra gente, né? Logo desde pequeno eu tinha muitos amigos japoneses, né? Então eu vou me aproximando dessa cultura japonesa e a partir disso eu vou indo pra outros lugares. E aí uma coisa que sempre me atraiu, né? Eu gostava de estar em lugares onde eu não era parte da maioria, né? Então eu, tipo, eu era o único brasileiro no meio de um grupo japonês, eu era o único homem no meio de um grupo de mulher, eu era o mais velho num grupo de crianças, então eu sempre tava me colocando nesses lugares diferentes, assim, pra eu aprender, pra eu sentir coisas diferentes, né? E aí a partir desse negócio da cultura japonesa, é que eu vou entrando aí no restante do mundo, né? Através, principalmente, do taiko, né? O taiko ali foram, ainda são, né? Embora eu não esteja hoje atuando no grupo, né? E aí você começa a ver o quanto que é legal isso aí, de você ter essas expressões circulando livremente, todas juntas, né? Que é uma coisa que eu acho muito interessante. Aí, através disso, eu fui investigando e aí foi entrando nessa questão da escola, né? Da educação. Primeira vez que eu viajei pra fora do país, né? Eu já era professor e tal. E o primeiro lugar que eu viajei pra fora do país foi justamente o Japão. Quando eu volto do Japão, eu falo pras crianças, ó, fui pro Japão, né? Puta, a criançada pira, né? Cara, Japão, você foi pro Japão? Parece que você tá falando de um outro planeta, assim, pra ele. E aí vem aquelas perguntas absurdas, assim, tipo, fala alguma coisa em japonês? Como que é a privada? Como que os carros andam? Sabe, umas perguntas, assim, ah, eles acordam enquanto a gente tá dormindo? E aí as crianças se interessavam tanto que eu falei, caramba, isso aqui leva pra tanto lugar. Porque você vai falar de geografia, você vai falar de matemática, você vai falar de arte, você vai falar de tudo. Através desse interesse meio que humano mesmo. Eles querem saber a cultura dos caras, como que é viver lá. E aí, quando eu fui ver, isso já tava virando uma prática quase que comum, lá na minha atuação com as crianças. Que depois vai tomar esse corpo de projeto, aí entra essa parte da magnífica também. Que é uma coisa meio acidental, mas ao mesmo tempo parece que tudo convergia pra isso. Eu não me sinto especialista, nem nada, no tema, mas um tremendo de um curioso, assim. Muito bem, apertem os cintos aí que a viagem vai ser longa e prazerosa. E você começa com a gente aqui e continua nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, Ruidos Podcast. Pra começar, acho bacana a gente fazer uma distinção aqui entre músicas do mundo e world music, né? Pra quem tá ouvindo a gente e não tá muito familiarizado com o assunto, pode parecer loucura essa distinção. Mas ela faz todo sentido. O termo world music, criado pelo etnomusicólogo Robert Brown na década de 60, foi muito associado, principalmente nos anos 80, pela imprensa londrina, a uma necessidade mercadológica. As gravadoras, na época, buscavam criar um público consumidor pras músicas de diferentes partes do mundo. Pra isso, elas usaram, então, essa categoria de world music pra se referirem a peças não europeias, que tinham claramente um objetivo comercial de agradar aos gostos e bolsos europeus. Por isso, muitas vezes o que se via não era, de fato, uma música regional de um país distante, mas sim versões europeizadas ou estereotipadas dessas músicas. A pesquisadora brasileira Lúcia Campos, no seu artigo Uganda, Buganda, Baganda, O Paradoxo da Música Clássica Ugandesa, escreve o seguinte sobre o assunto. A distinção estabelecida entre world music no singular e músicas do mundo no plural sugere dois pontos de vista distintos. De um lado, o foco é dado à música como linguagem universal. De outro lado, é a diversidade de músicas no mundo que é colocada em destaque. Como vocês inserem o trabalho de vocês dentro desses debates e perspectivas entre world music e músicas do mundo? É engraçado porque eu dou uns cursos que eu chamo de Práticas de Músicas do Mundo, ou então Músicas do Mundo na Educação, e a gente usa mesmo, no plural, nesse sentido de que não existe uma música só, mas muitas músicas, muitas gramáticas diferentes, muitas funções diferentes, muitas estéticas, né, assim, enfim. Mas aí as pessoas tiram o sarro, mas todas as músicas não são músicas do mundo, né? Por que é curso de músicas do mundo, né? Existe música... Bom, tirando a música das esferas, né, do Pitágoras lá. Mas aí a minha resposta costuma ser essa, eu falo que nós não ouvimos as músicas do mundo, a gente tem um repertório muito localizado, em geral é alguma coisa ligada a... Se o cara é mais ligado em música popular ao universo pop, anglo, pop rock, anglo-americano, anglo-estadunidense, vamos dizer, é mais ligado em música erudita, Europa Ocidental, que não inclui nem muito Suécia, Jata Fora, Espanha, o Sul também entra um pouco como caricatura. Então o meu curso é de músicas do mundo, justamente pra ver o mundo de uma forma ampla, né, e não ficar nesse, não músicas do mundinho, músicas do mundão, né? Essa aqui é a minha perspectiva. E de fato, eu não sei até que ponto essa lufada comercial das músicas do mundo, até que ponto ela é nociva, até que ponto no sentido de essas interfaces são perigosas, no sentido de perder a identidade, ou até que ponto elas são estimulantes. Essa é uma questão pra mim, assim, porque assim, de fato, entre não aparecer nada de artista do Senegal, ou aparecer um artista do Senegal que mistura um instrumento africano com um baixo, com uma bateria, essa identificação do oprimido com o opressor, como diz o Paulo Freire, essa coisa da funcionária que quer vestir as joias da patroa, sabe, assim, isso não tem muito como escapar muito disso, eu acho. Assim, as pessoas, de fato, elas capitulam bastante em relação às estéticas hegemônicas. É uma relação meio contraditória, ao mesmo tempo de afirmação e de capitulação, né? Considerando que as músicas estão sempre em movimento, então, não sei, né? A gente pode olhar esse movimento dos anos 80 com um olhar mais crítico, ou um olhar um pouco mais generoso. Quanta coisa do mundo não veio à tona a partir dessa modinha, né? No vácuo das coisas mais comerciais, vem também o desconhecido, que era desconhecido, que começa a aparecer e ter visibilidade, então, eu acho que a gente tem que ter um olhar meio dialético pra essa coisa da world music aí, dessa modinha da world music, eu acho que teve algumas coisas positivas nesse movimento. Acredito em tradição. Tradição, acho uma palavra bonita. Eu vi um Gil até falando assim, O afeto é que faz as pessoas repetirem aquele padrão estético e tal. E aí ele fala assim, e esse afeto é o que a gente chama de tradição. Eu achei muito legal. No fundo é isso, né? E esse é o meu sentido de tradição. Não no sentido de apego a uma coisa cristalizada e tal, mas é uma coisa viva a qual a gente e algumas pessoas têm afeto e têm o direito de ter esse afeto e não destruam a possibilidade desse afeto se manifestar. A gente hoje, né, é muito mais fácil achar gravações e documentos de músicas de diferentes países, né? Mas, a gente já falou aqui, né, a música é uma coisa da comunidade. Então, tem muita coisa que é aprendido na vivência, né? É oral a oral, né? E não fica gravado num fonograma, né? Então, pensando nesse desafio, como é que é pra vocês o processo de pesquisa, né? E como é que vocês escolhem os locais que vocês vão pesquisar? As consequências da reprodutibilidade dos fazeres artísticos do mundo vão, de fato, ser um marco mesmo, né? De repente, você não precisa mais pegar uma viagem de navio de meses pra chegar na Nova Zelândia e escutar um negócio. Esse negócio, você dá um clique aqui e você já tá vendo o vídeo. É uma coisa impressionante, né? Assim, eu costumo falar isso pros professores, quando eu dou aula pra professores. Bicho, é muito fácil, se os alunos se interessam por um tema, né? De músicas do mundo na escola, e você fala, puxa, mas eu não tenho acesso. Eu conto dois exemplos da minha história pessoal que ilustram muito essa disponibilidade de acervos, né? Uma é a simples mudança do seu próprio olhar. Porque, assim, eu me lembro quando a minha primeira mulher ficou grávida, eu saia na rua e falava, nossa, como tem grávida. Quer dizer, não é que aumentou o número de grávidas, simplesmente mudei a minha atenção. Isso é a primeira historinha. E a segunda, eu pesquisando uma cantiga de Nina da Índia, que, de repente, eu entro num vídeo do... Alguém colocou o nome dela, você entra no quarto de uma casa na Índia que o pai tá cantando pro neném, e a mãe filmou e postou e colocou o nome. Colocou o nome e pronto, você achou. Você é capaz de entrar nas intimidades mais, assim, recônditas das pessoas. Mesmo uma coisa, assim, de floresta e não sei o que, sempre tem alguém viajante, alguém que tá lá, que filmou e tal. É muito raro alguma coisa que você não tem acesso hoje. É muito, muito raro. É muito fácil de você pesquisar. E o problema é o contrário. Você tem muito material e é difícil você selecionar. Um cara entrou no meu carro e eu tava ouvindo um disco de músicas do Laos. E ele perguntou, quem é o Laos? Ele não sabia nem que existia o país. Quanto mais que existia música, instrumentos nesse país. Aí, quando eu olhei a capa do disco, me deu até uma autocrítica. Eu falei, será que eu tô ficando muito maluco com esse negócio de músicas do mundo? Porque o disco era Southern Laos Ethnic Minorities. Minorias Étnicas do Sul do Laos. Quer dizer, de uma região do Laos, as minorias étnicas... Então, assim, a gente vai entrando nesse parafuso, dessa coisa super mínima de pesquisar o mínimo, né? Outra coisa que a gente aprende é começar a pesquisar na escrita local, né? Então, você vai pesquisar uma música grega, que você põe lá, sei lá, pega um nome qualquer de música grega e coloca. No Google é uma coisa. Se você colocar em letra grega, puta, você acha outros vídeos, outras coisas. Então, você aprende também a esses macetes de busca, né? Vamos dizer assim. E depois, é claro, o acesso direto a pessoas... Tô agora querendo traduzir uma música do Rajastão, que eu não acho tradução de jeito nenhum. E é um dialeto muito minoritário lá e tal. Eu escrevo pra pessoas de lá, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo não sei o quê. Então, tem isso também. Você vai tentando fechar o cerco. Mas, de fato, o fato da música chegar de maneira digital mudou a nossa escuta. Mudou a música contemporânea. E é uma mudança de ouvido que só o contato pode trazer, né? A gente tem dois exemplos bem contraditórios, que eu costumo colocar junto. O Berlioz e o Debussy. O Berlioz, na exposição universal, alguns anos antes, tinha ouvido música oriental e o Debussy também. E o Berlioz fala, putz, aí parece um cachorro ganindo ruídos, pra usar o nome do programa, né? Então, assim, esses sons animalescos, que o Berlioz entendeu como animalescos, o Debussy falou o oposto. Ele fala, perto da música de ballet, a nossa música parece música de criança. Percebe que é uma mudança de jeitos de escutar. Eu, assim, particularmente, pra fazer essas pesquisas, assim, eu passei por algumas fases, assim, eu passei por aquelas fases de você querer colher material em massa, assim, né? Seu computador vira uma peneira e você pega tudo, assim. Então, há uns 5, 6 anos atrás, eu baixava aqueles discos. É tudo por torre, gente. Músicas da Romênia. Músicas não sei onde. E aí você começa, só que são aquelas gravações, que o cara chega num grupo cantando e só põe o microfone lá. Aquela gravação difícil de você ficar ouvindo, ainda mais quando vai pra um lugar muito tribal, assim, que é cheio de ruídos, novamente. Que você vê, sei lá, o som do vento, o som das pessoas trabalhando no meio. E aí você começa até a questionar se aquilo tudo faz parte da música ou não. Mas daí eu comecei a baixar tudo, comecei a ouvir loucamente e ler muita coisa e tal. Mas aí eu percebia que, assim, naquele momento era legal, beleza, passava um tempo, aquilo parece que se perdia. Faltava alguma cola que me fazia ter alguma relação. É exatamente isso, uma relação com aquilo mesmo. Quando eu comecei a viajar mais, eu comecei a entender muitas coisas. Você começa a ver os lugares, as histórias, as pessoas, as paisagens. Você começa a entender muita coisa. Pô, comecei a estabelecer algumas relações, aquilo começa a vir automaticamente comigo. Eu não preciso mais voltar. Pô, eu vim em algum lugar, ou eu li em algum lugar. Não, aquilo começa a fazer um pouco mais parte de você, né? Só que assim, aí você fica... Pô, eu não consigo viajar pro mundo inteiro, né? Só que aí você começa a ver outras formas de se relacionar. Eu comecei a usar esse interesse, essa curiosidade um pouco mais genuína e não nessa coisa de acumulação, né? Que é querer, ah, quero ter esse conteúdo comigo. Eu comecei a ver essa curiosidade como uma cola. Então, a minha pesquisa, digamos assim, ela tem algumas coisas materiais, mas eu comecei a dar muito mais valor pra coisa humana mesmo, ali pra vivência, né? Foi o que me levou, inclusive, a buscar estar lá na Magnífica, né? Legal pegar esse gancho que você deixou, né? Porque eu acho que, exatamente, né? A Magnífica Orquestra de Músicas do Mundo, a importância dela tá muito nessa materialização dessas pesquisas numa performance, né? Que é o que vai fazer as pessoas se aproximarem disso, né? Se ligarem mais com isso. Então, por isso que eu acho que é muito importante, né? E aproveitando, então, esse gancho, né? Como é que funciona pra vocês a montagem de espetáculos? Quais instrumentos que ela tem? Quantos membros? Conta um pouquinho um panorama geral sobre a orquestra. Bom, a Magnífica é interessante, porque, assim, ela não foi uma coisa muito projetada, assim. Começou muito casualmente, meu filho queria estudar piano, eu conheci a escola do Ricardo Bren, que era aqui do lado de casa. Eu fui lá conversar, olha, será que meu filho pode fazer aula de piano e tal? E aí eu podia trocar, posso estudar alguma coisa, eu trabalho com Músicas do Mundo, posso fazer alguma coisa em troca. Aí acabou falando assim, ah, então vamos fazer um curso de Músicas do Mundo. E foi uma, assim, um furacão o negócio, porque, assim, eu teve só quatro semestres, dobrava o número de alunos a cada semestre. Então, assim, eu achei um barato, incrível, um barato porque é uma mistura, porque tanto tem gente profissionais da música, músicos de alto nível, e tem também completos amadores, assim, às vezes iniciantes de alguma coisa de música. Isso eu acho muito interessante. E aí deu essa química, né? Foi uma casualidade. O grupo foi firmando o que era pra ser um mero curso, acabou virando um grupo de performance. E, paralelamente, eu tô fazendo o meu mestrado, né? Que é sobre Músicas do Mundo e Processos Educativos. A Magnífica foi o meu mestrado em ação. A gente fazendo música, e o meu trabalho com Músicas do Mundo sempre foi nesse sentido prático. A ideia é de você se relacionar com o som de uma forma ativa, seja dançando, seja fazendo, seja cantando, seja tocando. E o mais importante, que eu acho, que é o que a gente tem feito na Magnífica, é em contato com as pessoas da região. Então, a gente tá sempre trazendo professores convidados, o fato da pessoa estar ali, de uma pessoa da cultura, estar ensinando uma coisa dela, que afetivamente vem da tradição, essa tradição afetiva, que o Gilberto Gil falou. Tem uma série de contextualizações que uma fotinho de uma montanha do lugar nunca vai dar. E essa coisa de você estar, né? Esse meio de um monte de gente, de lugares diferentes, assim, eu digo no sentido de profissões, formações e tal, e, de repente, a gente tá se apresentando junto, numa festona, assim, né? E, de repente, a gente começa tocando música chilena e, de repente, tá fazendo música indiana. E, assim, eu acho muito massa de estar com essas pessoas fazendo uma coisa que tem uma qualidade, mas tem essa energia comunitária, de pessoas que fazem coisas diferentes, em lugares diferentes de São Paulo. Então, eu acho muito rico, assim, essa energia que eu penso em levar pra escola. Só pra gente ter uma ideia legal dessa orquestra, quais são os instrumentos ou os naipes dessa orquestra que vocês podem falar pra gente? É meio que cada um traz o que tem. A não ser que a pessoa tenha alguns instrumentos de outros países e tal, e possa trazer e tal, o que acontece às vezes. O objetivo não é exatamente dificultar nesse sentido, olha, só podemos, não tem esse purismo de só podemos fazer com os instrumentos originais e tal. Então, a gente tem instrumentos convencionais, violão, flauta, que as pessoas têm na mão. O que às vezes tem problemas, né? Por exemplo, a gente foi fazer uma música árabe que tem quarto de tom, isso cria uma dificuldade. Para os instrumentos que podem, por exemplo, o clarinete pesquisou lá uma posição em que ela conseguia dar nota meio um quarto de tom. Violino, consegue na raça, violão, às vezes dando uma puxadinha, dá uma enganada. Mas, assim, não são instrumentos pensados pra essa gramática, né? Tem as limitações, mas, lógico, vai ter as limitações. Eu comparo muito com a ideia de uma criança que ama os pais e tenta se vestir igual aos pais. Uma menina que ama a mãe e ela passa o batom, tudo borrado, e põe um salto alto e fica caindo. Não sei o que. Nós somos isso aí. A gente ama um negócio, a gente quer brincar de ser aquilo, brincar de ser aquilo. É um gesto amoroso de aproximação. No final do mês de novembro de 2020, nosso querido Sérgio Tuques é o vitorioso no 21º Prêmio Arte na Escola Cidadã, uma iniciativa do Instituto Arte na Escola, que hoje é o maior prêmio de arte e educação do Brasil, voltado exclusivamente para professores de arte. A premiação visa identificar projetos transformadores no ensino de artes no Brasil e mapear trabalhos desenvolvidos em escolas das cinco regiões do país. O projeto premiado do Tuque foi o Músicas do Mundo e foi desenvolvido com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hélio Damante, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo. Tuque, conta pra gente um pouquinho dessa conquista e fala como foi esse projeto. O projeto que eu escrevi, né, pra esse prêmio, ele é um recorte, trazia muitas coisas de antes, dos anos anteriores. Assim, eu sou professor de arte, né, escola pública, então, assim, digamos que a minha matéria é aula de arte, mas eu sempre fui meio desobediente, então, putz, cara, já fiz tudo quanto é coisa, já trabalhei astronomia, já trabalhei outras coisas e a arte vai estar ali junto. E uma vez, no começo do ano, a gente tava com a escola caindo aos pedaços, tava sem forro na escola, goteira pra tudo quanto é lado, assim, era só um telhado de metal que pegavam cinco salas de aula simultaneamente, falando... Então, assim, eu escutava, eu tava na sala do quinto ano, eu escutava a professora do primeiro ano dando bronca, porque o som passava por cima da parede, porque a parede não encostava no teto. E aí, nesse ano, acontece uma coisa que a gente fala assim, não, vamos discutir sobre o que as crianças querem pra essa escola. Uma pergunta assim, o que as escolas querem? Porque certeza que não é isso que a gente tem aqui. Em termos físicos, né, primeiro de estrutura e depois ali em termos de relações, de conduta e tal. E aí, a partir desse momento, a gente faz essa escola que queremos, as crianças vão debatendo, uma coisa bem sociocrática ali, de consentimento, é um negócio muito legal, porque você joga primeiro essa pergunta, tem criança que pedia tobogã na escola, tem criança que queria que tivesse uma sala só com videogame. E aí você vai falando assim, ah, legal, vamos anotar tudo. E aí depois você vai discutindo com as crianças, o que que é mais importante aqui primeiro, comer ou jogar videogame? Ah, não, vamos escolher aqui o negócio de comer. Aí você vai criando uma prioridade ali entre as crianças, e aí surge uma aluna, que era uma aluna daquelas que passam um pouco despercebidas, porque ela não é nem aquela que bagunça muito, nem aquela super que responde tudo, que tá participando de tudo e tal. E ela fala assim, a gente gravou um vídeo, que cada um falava o que que queria, né, depois de todas essas discussões e tal. E ela fala assim, ah, eu queria uma sala de música. Eu falei, ah, que da hora, cara. Aí eu entro mais nesse campo da educação musical, né, vou chegando nesse lugar de ter uma sala pra fazer o que a gente quisesse, que não tivesse cadeira, mesa, como é que a gente pudesse tocar, o que tiver que tocar, se a gente puder dançar, se a gente puder pintar, a gente pode fazer tudo nessa sala. É uma sala meio que vazia, quase, né. A única coisa que tinha nessa sala era uma lozinha, uma bancadinha pra colocar as coisas lá, instrumentos e tal. E a primeira coisa que a gente faz nessa sala, ah, vamos pintar essa divisória, que ela é muito feia, ela é cinza, sem graça e tal. E as crianças falaram assim, ah, a gente podia fazer um mapa. Bora, vamos lá. E eles pintaram o primeiro mapa, então a gente tinha um mapa mundi ali, claro que não na escala. Mas ficou super bonito. Então, antes das músicas entrarem com uma forma, assim, já estruturada, o mundo já tava rolando, né, as brincadeiras que a gente fazia com o Globo, de mostrar coisas de viagem. E aí, antes de eu entrar pra Magnífica, a gente já tocava várias músicas. Então teve uma coisa, acho que em 2017, eu acho, que a gente vai tocar uma música japonesa, que é a música do Tanabata, que é um festival das estrelas. Tem uma história muito legal, uma lenda. Então isso vai virando uma investigação muito legal. E aí, nessa música, vai trazendo esse envolvimento. Aí você vê como uma musiquinha, musiquinha, eu digo assim, um tema simples, não tem nenhuma, nada muito complicado no tema, na melodia e tal. Se transforma num acontecimento, quando você vai conhecer mais daquele aluno. Então é tudo uma costura, né, que vai acontecer. E isso tudo vai desaguando, e as crianças vão querendo mais. Então a cada viagem que eu fazia, eles perguntavam, pô, como vai fazer? O que a gente vai fazer? Que instrumento você trouxe do México? E essa curiosidade deles vai aumentando. E antes de eu entrar na Magnífica, eu tinha viajado pro Equador, né, eu tinha ido pra Galápagos. Dessa vez foi curioso, porque foi antes da viagem. Eles já chegaram pra mim, o que você vai trazer de lá? E aí a gente faz um projeto, que era um diário, que eu tava indo pro Equador, então eu falei assim, ó, então eu fiz um acordo com alguma professora, essas professoras vão ler todo dia, pra vocês um dia desse diário. Só que vocês têm que escrever o de vocês também, pra elas lerem pra mim, ou vocês vão ler pra mim. De alguma forma a gente ia trocando, né. Isso foi durante mais ou menos, pouco menos de um mês, e a partir daí, eu falei, cara, isso precisa virar algo mais estruturado, né, fechar um pouco o foco, né. E aí eu volto da viagem, e entro na Magnífica, e putz, aí eu falei, nossa, isso aqui é muito do que eu tava buscando. E a gente foi construindo de uma forma tão legal, assim, tão diferente da educação tradicional, né, que desagou num negócio muito bom. Eu queria saber exatamente desse impacto na comunidade, né, porque a gente vive dentro de um modelo eurocêntrico, né, que é propagado pela mídia, principalmente, né, então é comum que os pais, professores, diretores, ainda tenham esse olhar estereotipado pra essas manifestações, né, em alguns momentos até preconceituosos. Então, como é que você buscou trabalhar isso com a comunidade em torno das crianças, né, e em torno da escola mesmo? Essa coisa, tipo, do preconceito, assim, sinceramente, se houve, eu não tive contato. Eu não vi ninguém, assim, torcer o nariz, falar assim, nossa, mas você vai fazer isso? Nossa, sem certeza. Me aproveito desse termo aí de um amigo que, inclusive, ganhou esse prêmio anos atrás, ele falava do privilégio do abandono, que é o professor de arte dentro da escola, ele goza do privilégio do abandono. Ninguém dá muita bola, porque, a não ser se for aquela escola que quer que você fique perequetando, ou fazendo malabarismo em apresentação de mãe, pai e tal, mas lá na escola eu não tenho isso, então eu tô sempre no meu canto ali e o pessoal confia. Então esse espaço é bacana. E com os pais, tem os pais que são assim também, só que a maioria ali, a grande maioria dos pais não se interessa tanto. Foi muito engraçado, porque, assim, chegava, sei lá, uma criança pra mim, falando assim, ah, minha mãe quer saber um pouco melhor da música da Albânia. Eu falei, ah, e aí o que você pode falar pra ela que você já sabe? Ela, ah, eu sei isso, isso e isso só. Eu falei, então, ó, você vai ter que pesquisar mais coisas pra poder falar pra ela. Então foi muito natural, né? Não tive nenhum tipo de barreira, nada do tipo. E a escola, assim, foi abraçando, principalmente, na medida em que começou a ver a coisa acontecer, né? Essa coisa das músicas, de você ver a música rolando, mas não só a música. Era quase que uma festa cada vez que a gente parava pra tocar, né? E era tão gostoso que todo mundo queria. Não, vamos fazer mais um. Não, vamos fazer outro. Não, vamos fazer mais uma vez. E aí os professores começam a ver que aquilo é muito gostoso, que é muito legal. E aí a diretora, ela tava meio que aprendendo a tocar violão nessa época. Então ela tava lá olhando, achando legal. Eu falei, ó, os acordes dessa música aqui, você sabe, toca junto lá. E ela sentou pra tocar e super legal. Enfim, mas assim, a comunidade tem essas peculiaridades bem brasileiras, né? Que ao mesmo tempo que se interessa, tem uma distância muito grande do que acontece. Essa parte da comunidade é uma coisa bem... Você tem que entender o Brasil pra entender o que que tá acontecendo lá. Essa questão, né, que a gente é sempre exposto à música europeia, à música dos Estados Unidos, né? Eu me deparei com dois conceitos que são bem interessantes, né? E com estudos feitos com crianças, inclusive, né? Que um é o... Em inglês se chama Mirror Exposure Effect, ou efeito de mera exposição, né? Pra gente gostar de alguma coisa, só a gente ser exposto a ela, em algumas vezes, já é o suficiente pra gente gostar mais de alguma coisa. Então, acho que é importante, né, esse trampo do Tuque, né, de trazer essas outras músicas, porque hoje elas são, né, pra gente, elas são estranhas, mas pra criança elas não são estranhas, né? Porque pra criança meio que tudo é novo, né? Então, quão mais a gente apresenta essas coisas, e quão mais elas são expostas a essas coisas, menos estranho vai parecer, né? E como a gente discutiu no começo, né, que música e sociedade, música e comunidade é uma coisa muito interligada, se a gente consegue expor, né, crianças, expor as pessoas a diferentes tipos de músicas, às vezes é até uma forma de trazer uma visão mais carinhosa pra todos os tipos de pessoas, né? Porque hoje a gente tem impregnado essa ideia de que o europeu é melhor, de que o americano é melhor, né? Assim, inconscientemente, né? Porque a gente sempre recebe a informação de que é a música que é superior, né? Vamos dizer assim, né? E o outro conceito, só falar rapidamente, chama open ear, goodness, né? Que é tipo, o conceito de ouvido aberto, que é fases da vida que a gente tá mais disposto a gostar de outras coisas, né? A ouvir outras coisas, né? Então, por exemplo, tem um estudo que fizeram com criança desde jardim de infância até galera da pós-graduação, mostrando umas músicas muito loucas, assim. E aí é interessante você ver, assim, normalmente criança gosta mais e adulto mais velho gosta mais, assim. Tem aquelas fases que fecha a mente, né, da pessoa. Vem aquele adolescente mais chato, que ele começa a precisar criar a identidade social dele, então ele precisa gostar mais de rock, porque os amigos gostam mais de rock, ele precisa gostar mais daquilo. Mas aí depois abre de novo, né? Eu lembrei de um textinho do Piaget que ele fala aqui, observando as crianças, né, numa fase de exploração do desenho e tal, que ela tem uma expressão gráfica super explosiva, cheia de coisa, não sei o que, e aos poucos ela vai aprendendo, na verdade, os estereótipos da casinha, do solzinho, de não sei o que, papapá. Então, assim, aparentemente é uma, você fala assim, bom, ela tá perdendo possibilidades, por um lado, por outro ela tá ganhando um aprendizado ali, de uma padronização cultural. Ela vai sendo territorializada, vamos dizer assim. E essa territorialização pode ser feita de uma forma compulsiva e impositiva e precoce, às vezes. Acho que a nossa atenção é um pouco pra isso, assim. Até que ponto que a gente pode garantir essa expressão mais livre da criança antes de querer fazer, né, que a escola tem essa mania de querer já padronizar, né. Antes era, a expressão gráfica era mais violentada ainda, porque já vinha um desenho pronto. Eu já assisti isso com lágrimas na alma, não nos olhos, mas na... Que o professor dava um papel recortado, colorido, já pronto, já pré-recortado. O professor Punha Cola não tinha nada de exploração, de tentativa de uma pesquisa estética, de uma curiosidade, de um desenvolvimento, de uma expressividade. Era uma mera coisa. Vamos fazer uma coisinha pra os pais verem, pra diretora ver, sei lá o quê. Por outro lado, tem essa coisa também de que aprender a se inserir na sua comunidade também é um crescimento, também é um aprendizado, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que você vai limitando, formatando, você vai também crescendo, né. A questão é como é que a gente pode manter essa abertura e ao mesmo tempo não são coisas incompatíveis, né. Abrir pra fora, abrir também pra dentro. É muito interessante isso, né. Quer dizer, a gente quer ter a sensação de pertencimento, né. A gente quer ter a sensação de pertencimento. E aí, nessa sensação de pertencimento, você vai se fechando, né. É possível você ter a sensação de pertencimento aqui e lá e lá e ter várias sensações de pertencimento. Isso é muito interessante. Você é capaz de tocar ali na favela um som com os manos e depois você vai pro palácio e faz um negócio na corte. Então, e aí essa coisa de conseguir transitar em vários universos, eu acho muito legal. É muito libertador, assim. Quer dizer, ao mesmo tempo que existe a territorialização, existe uma pluriterritorialização, né. Que é interessante também. Um dia eu perguntei pra ele, assim, pra criançada, né. A gente começou a fazer uma lista. Ah, que gêneros musicais vocês escutam? E era aquela turma multisseriada. Ah, eu gosto de sertanejo, eu gosto de funk, eu gosto de samba. E aí eles vão listando, né. Aí eu falei assim, ah, Baião, quem gosta? Aí todo mundo, ah, credo. Fez, torceu o nariz, fez uma cara. Não é? Que estranha essa reação, né. Aí a gente tinha a lista das músicas que eles não gostavam. Então eu coloquei Baião. Aí chegou um momento lá que eu falei assim, ah, vamos ouvir algumas músicas agora? A gente vai identificando o que é cada coisa, né. E aí eu botei o Luiz Gonzaga, né. E aí eles falam, nossa, a música é muito legal. Meu pai, não sei o quê, tipo vibrando ali com a música, né. E alguns lá começam, até que já sabiam os passinhos tradicionais e tal. E aí, que gênero que é esse? Aí eles, ah, mas não é esse, mas não é esse. Ah, não sei, não tá nessa lista. Falei, não, tá aqui, vocês colocaram aqui que não gostam, Baião. Ah, tira daí, professor, é que a gente gosta, bom, legal, e muda. Então assim, tem muito a ver com essa coisa da criança, pra ela, não tem muito essa rotulação, essa rotulação, às vezes eu acho muito prejudicial. Pra eles, seria muito legal que eles fossem expostos a todo tipo de compasso, a todo tipo de variação tonal e tal. E é muito parecido com a criança que cresce num ambiente bilingüe. Ela não diferencia muito o que que é. O que que é português, o que que é japonês. Ela tá naquele caldeirão, mais pra frente que ela vai entender onde cada um tá, porque se ela põe na escola e não tem ninguém que falar japonês, o japonês não funciona ali. Você trouxe essa questão de pertencimento, né? Eu gosto de trabalhar muito com essa perspectiva que eu acho que o Etienne Wenger traz, também o Stuart Hall já falou sobre ela, que pertencer é muito mais uma questão de adquirir uma habilidade de se tornar. Tá pouco ligado ao meu passado, quem os meus antepassados eram, de que lugar que eu vim, mas assim, se tornar, né? Criar uma competência pra um grupo e você fazer parte daquilo, né? Então, acho que é muito disso, assim, e eu me vejo muito também nesse lugar, porque eu acho que, assim como o Tuque comentou, né? Eu também, assim, não sou uma pessoa que fui criado, assim, com a tradicional música brasileira, né? Eu também fui educado musicalmente, digamos assim, exposto à música de desenho, de filme, né? E muita gente vê, né, o papel do professor na escola como, ah, ele tem que ser o cara que vai trazer aquela música raiz, aquela cantiga de roda, né? As músicas tradicionais do nosso povo, né? E aí você entra em quantas questões aí, o que é essa música do nosso povo? O que eu posso chamar de tradicional ou não? Um monte de coisa, um monte de problema que eu acho que vocês acabaram trazendo, né, a partir dessa provocação do Todd, que é nesses lugares de a música do mundo, ao mesmo tempo que eu olho também pro outro, eu posso entender melhor quem eu sou, né, pela diferenciação. Então, não é tão simples, né? Não é tão cristalino, ah, tô fechado aqui ou tô fechado lá, né? É como o Gabriel trouxe, né? Posso estar fechado em vários lugares e então eu tô aberto, na verdade, né? Então as coisas acabam se misturando e se tornando uma coisa só, né? É possível definir o que é ser brasileiro. Ah, ser brasileiro é gostar de samba. Aí você chega lá no Xingu e fala, ah, vocês gostam de samba? Não, não gostam de samba. Aí o cara, ah, ser brasileiro é cantar Ciranda Cirandinha. Bicho, ninguém mais nem sabe o que é Ciranda Cirandinha, não sabe essas canções que são as do Canto Orfeônico, do Vila Lobos. Bicho, ninguém sabe o que é Terezinha de Jesus, ninguém sabe. Então, assim, tem uma alma brasileira, mítica, que as pessoas acabam botando nesse pedestal, né? Nesse lugar, um pouco utópico, assim. Eu gosto muito de um exemplo, até citei um artigo de uma criança que chegou pro indígena e perguntou, assim, você come onça com macarrão? Achei muito representativo, como eu falei do exemplo da menina que veste o desenjeitamento da menina passando batom pra ser igual a mãe, é um pouco assim, a partir do meu universo, que é o macarrão, eu tento entender o universo do outro, que é a onça, e eu tento unir esses universos pra tentar ter uma percepção de totalidade a partir do limite da minha experiência. Bom, chegamos ao destino final, nossa parada final dessa viagem, que foi muito bacana, poder ter aqui o Gabriel e o Tuque compartilhando um pouco dessas experiências que eles tiveram com as músicas do mundo, e com certeza foi muito inspirador também pra quem tá ouvindo. Então, a gente agradece aqui de coração a participação de cada um de vocês, e agora vai abrir o microfone pra vocês aí deixarem os seus recados finais, começando aqui pelo Gabriel. Muito obrigado, viu Gabriel? Valeu, obrigado pelo convite pra gente bater esse papo, obrigado, aprendi bastante aqui nas conversas. Quem quiser entrar na Magnífica, tá convidado, olha as nossas redes sociais, a Magnífica Orquestra Paulistana de Música do Mundo, então estão todos convidados a participar, acompanhem aí, a gente tá sempre fazendo aulas online, futuramente aulas presenciais, estamos de férias agora, mas estão todos convidados a aparecer. Maravilha, Gabriel, a gente que agradece a sua participação, foi um prazer, e a porta tá aberta aqui sempre quando voltar de outras viagens aí, pelas músicas do mundo, tá sempre bem-vindo aqui pra trazer pra gente, tá certo? E tu, que é o nosso parceiro aqui de vários programas, mais uma vez a gente agradece a sua participação, parabeniza você pelo prêmio, e agora o microfone aberto pra você deixar os seus recados. Valeu pelo convite, as pessoas que estão ouvindo a gente, trabalham em escola, eu recomendo bastante que siga, né, tem lá o Instituto Arte na Escola, tem muitos documentários, tem muita coisa que é legal, porque se você se inspira, você vai ver pessoas fazendo coisas muito bacanas, né, nos seus espaços ali de escola, né, e esse prêmio, ele é muito ligado à escola pública, então você não vai ver aquilo, ah, mas esse cara só faz isso porque ele tá naquela super escola, com tudo pronto, então não, é sempre aquela realidade bem do que a gente tá acostumado no Brasil, né, e aí, eu não vou deixar Facebook nem nada, se quiser vai visitar a minha escola lá em Perdões, vai ser bem-vindo. Obrigado pela parceria, e se você que tá nos ouvindo quer mandar um recado pra gente, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail, qual que é, ruídospodcast.com.br E também não deixe de visitar o nosso site pra ver os outros programas da nossa série sobre educação musical e muitos outros temas, que é ruídospodcast.com.br Muito obrigado a você que nos ouviu até agora, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Falou!